E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui a 16ª parte do Punch Club. E galera, no último vídeo vocês viram que a gente enfrentou aqui uns adversários que o Ivan mandou pra gente pra ver se a gente conseguia passar no teste dele pra lutar contra o Ivangief. Acho que é isso... Peraí, é Ivangief, esqueci o nome do cara. Sério mesmo, esqueci, desculpa. Alguma coisa assim, Ivangief. Se bem que eu não dei também a Ivan, né, cara? Será que é ele? Eu não lembro. E o último adversário era o Urso, cara. Sério, o Ted. A gente conseguiu vencer o Ted. Foi muito maneiro, cara. A luta foi bem top. E vencemos lá o Ted. Não foi tão difícil, não. Foi mais fácil do que eu imaginava. Deixa eu comer aqui o negócio. E ele tá aqui, né, mano, me treinando. Deixa eu falar com ele aqui. Eu nem sei se eu posso falar com ele. Tô pronto. Ah, tá. Então eu tenho dois dias aqui pra treinar, pra lutar contra ele. E os treinamentos daqui, cara, são bem bacanas. E o bom daqui onde eu tô é que eu treino de graça. É, são treinamentos bons. E eu como de graça, velho. Como e durmo de graça. Então isso é muito bom. Então, peraí, mais uma vez. Eu tô tentando aqui upar o... como é que chama? Minha agilidade e meu vigor. Mantendo aqui minha força no 13, né? Porque ela não cai mais que isso. Porque daqui a pouco os adversários, eles vão se esquivarem bastante. E também vão ter bastante vida, resistência. Bom, vai cair aqui um de agilidade. Não tem problema. Um não, né? Um pouquinho. Mas ainda posso treinar bastante aqui. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada aqui. E quando eu tiver na hora da luta, que é daqui a um dia, eu volto, beleza, pessoal? Então até daqui a pouco. Bom, pessoal. Acabei de pegar aqui 12 de agilidade, né? O... como é que chama? O vigor. Não vai aumentar mais que isso. Mas eu vou, assim, até o fim do dia? Mentira. É... Não, acho que quando acabar aqui... Ah, beleza. Acabou. Eu vou dar uma dormidinha ali. Pra minha energia encher. Comer mais um pouquinho. Eu vou pra essa luta, se for agora mesmo. Ai, meu Deus. Beleza. Sai, 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 sai. Vou comer aqui um pouquinho, ó. Comer uma esfirra, que esfirra é gostosa. Vamos falar com ele, velho. Falar que a gente tá pronto. Eu espero que eu ganhe, mano. Rapaz, é ele agora mesmo? Boa sorte. Acredito em você. É isso mesmo. Vang F. O cara é muito forte, galera. Ai, meu Deus. Acho que eu vou perder, hein? Acho que eu dei um pouco mole de ter vindo aqui. Porque ele também tem exaustor, velho. Ele tem exaustor e ele é muito forte, galera. Meu Deus. Acho que eu fiz uma burrada, pessoal. Mas vamos lá, né? Tudo ou nada. Eu só ia acertar bastante ele, cara. Ai, mas ele me... Não! Isso, vamos com... Caraca! Ah, moleque! Galera! Ai, que que é isso, velho? Mano! Caraca, venceu muito fácil o Ivang F. Boa, galera! Muito bom, mano. Muito, muito bom. Caraca, velho. Foi top, hein? Vamos falar com o Ivang. Todo mundo chama Ivang na Rússia. Você conseguiu? Seu pai ficaria orgulhoso. Eu mesmo fiquei. Ok, você derrotou o Ivang F e recuperou o medalhão. E agora? Caraca, eu perguntei o medalhão? Boa, mano! Você vingou seu amigo e conseguiu o medalhão de volta. Agora você pode voltar pra casa. Me vinguei, cara. Muito bom. Obrigado por tudo. Mas agora eu preciso voltar pra casa. Tenho que encontrar o assassino do meu pai. Aí, eu perguntei o medalhão. Você conseguiu o medalhão. Nenhum poder estranho ainda. Ah, beleza. Você tentou esfregar? Lar do Cilar. Caraca, velho. Foi tão rápido isso aí, hein? Meus parabéns. Li tudo sobre a sua vitória nos jornais. Vamos lá falar com o Mickey. Mike, sei lá. Não foi fácil. Só consegui porque o Ivan me ajudou. Ok, agora você tacou o medalhão. Mais importante, você provou o seu valor. Também aprendi mais sobre o poder do medalhão. Sem dúvida. Sem dúvida, essa é só uma das metades do medalhão. Ah, tá. Falta outra. Obviamente, a outra metade deve estar em algum lugar. E aposto que quando eu encontrar, vou chegar mais perto do assassino do meu pai. Aliás, tem ótimas notícias. Enquanto você estava na Rússia, conseguiu encontrar o seu irmão. Caraca, que maneiro. Ele mora num galpão do outro lado do rio. Ele está sempre usando uma máscara preta. Eita. Minha Nossa Senhora. Meu irmão. Vou para lá agora mesmo. Galera. Vamos aqui distribuir uns pontinhos, né? E vamos lá encontrar o meu irmão, né? O que eu ia colocar aqui mesmo que eu falei? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar... Isso daqui, ó. Não sei se eu vou fazer merda. Se eu fizer... Desculpa. Mas eu vou colocar esse modificador de golpe aqui, ó. Modificador de golpe. Quando eu efeito, todos os ataques que você acertar diminuir a uma agilidade do adversário. Então, isso aqui é muito bom. Vou desbloquear ele. Eu não sei se eu tenho que colocar esse golpe. Se eu tiver... Eu faço um teste depois. Porém, agora eu tenho que encontrar o meu irmão do outro lado do rio. Ele falou que eu... É aqui? Então, eu vou voltar nessa casa aqui que eu estava. Eu vou de ônibus mesmo. Eu não sei se eu tenho que falar com ele de novo. Porque eu já derrotei esse grandão aqui, né? Ah, tá. Beleza. Tinha que falar com ele de novo mesmo, ó lá. Caramba, valeu mesmo. Aê, agora sim. O silêncio. Como prometi, toma aqui o seu presente. É um mix de energia. Eu mesmo fiz. Vai ajudar com seus treinos. Mas, opa, bacana. Muito massa, valeu. E o bobo, o que ele tem que falar comigo? Eu posso trabalhar aqui com ele, né, galera? Deixa eu fazer um dinheirinho aqui. Ih, rapaz. Só quando eu tiver... Quando eu tiver sem dinheiro... Acho que sim. Tem um cachorrinho bonitinho ali, mas não posso fazer nada com ele. Então, o que eu mais posso fazer? Ah, será que eu tenho que falar com a Adrienne? Porque o irmão dela morreu, né, cara? É, realmente. Olha lá. Oi, André. Voltei. Tava tão preocupado. Ainda bem que você tá aqui. Eu vou vingar o Roy. Na verdade, já vinguei, né? Ele te adorava tanto. Você era muito importante pra ele. Agora você pode ter certeza que eu não vou a lugar nenhum. Ih, eu tô apaixonado de novo. Mas eu já vinguei ele. Já tô aqui, cara. Mas eu já me vinguei. Vou até fazer um presente pra ela agora, galera. Sérião. Vou dar um presente, né? Porque, coitada, perdeu o irmão e tal. O motor dele tá ali ainda, ó. Tem nem como eu bater mais nele, não. Rapaz. Tá meio difícil isso aqui, cara. Porque o cara mora... Será que ele tá morando nesse galpão aqui, mano? Vou passar um dia mesmo. Tô nem aí. Ah, ele é meu irmão! Mentira, velho. Oi, mano. Ah, finalmente se deu conta, hein? Caramba! Olha, saiba de uma coisa. Te odeio com todos os meus esforços. Papai não morreu por sua causa. Que isso? Cara bipolar, se você tivesse sido mais rápido naquela noite, a gente poderia ter escapado e o papai ainda estaria vivo. A gente era criança. O papai decidiu se sacrificar pela gente. E agora a gente tem que se unir pra encontrar o assassino dele. Não, vou fazer isso sozinho. E eu sei exatamente onde encontrar o assassino. Eu vou me tornar o campeão da Liga Suprema e ser convidado pra Ilha do Mistério. Ih, rapaz. Vá à ilha e derrote o Homem de Preto. Ih, caramba! Aquele cara que tava observando a gente aqui. Eu também vou conseguir o meu convite. Te vejo na ilha. Caraca, hein? Se você for tentar isso mesmo, talvez o Mickey eu não consegui. Mickey, eu sei quem matou o meu pai. Preciso de um convite para o campeonato da ilha. Ah, você tá falando do Homem de Preto? A cada quatro anos ele reúne os melhores lutadores do mundo inteiro. Todos lutam na ilha dele para determinar quem é o melhor. Mas até hoje o Homem de Preto sempre ficou com o título de campeão. Então eu preciso de um título oficial de campeão mundial para ser convidado? Você já tem a carteirinha, nada te impede de começar a sua carreira profissional. Mas tem um problema, você não vai conseguir ir longe no mundo das luzes profissionais sem um empresário. E por que não? Ficou um negócio muito importante, sabe? Se você não for popular, ninguém vai querer lutar com você. Óbvio que o empresário não vai lutar por você, mas ele pode ajudar com a popularidade. Entendi. Eu pensei na pessoa, o nome dele é Dean Kong e ele tá procurando um principiante pra levar o estrelato. Eu vou arranjar um encontro entre vocês. Lembre-se, você nunca vai ser um campeão sem a ajuda dele. Entendido? Beleza, consigo o empresário. Você deve assinar um contato com o empresário. Tá. Não importa o que fizer, tente fazer um com o motivo. Ah, beleza. Ah, olha aqui a casa do Manolo. Vou de ônibus. Bem-vindo, Miki. Bem-vindo, Miki me falou de você. Chegue mais perto. Beleza, vamos lá conversar com o Manolo. Eu sou o Jim Don, o cara que transforma fracotes com você em campeões. Consigo o empresário. Beleza. Com o contato de assassinado, agora estamos nas mãos dele. Deixa eu ver os seus biceps. Mostrei. Ó. Nada demais, mas eu gosto de desafios. Eu ouvi o histórico das suas lutas e os meus amigos da Rússia falaram bem de você. Isso é bom. O povo adora histórias de fracassados que dão a volta por cima. Caraca, hein? Mas eu não sou um. Você é muito pouco articulado. Melhor ficar calado. Acho que a gente já discutiu tudo que precisava. Assina aqui, aqui e aqui. E aí a gente pode começar o nosso show. Mas eu... Você ia morar aqui. Tem uma academia no porão. Você também pode trazer seu namorado. Que bacana, cara. Tudo incluso. Olha que legal. Você sabe escrever, né? Sei. Sarcasmo, né? Mas não, sarcasmo. Então assina. Acho que vou assinar. Ele é doido, mas parece que sabe o que tá fazendo. Contrato assinado, galera. Ótimo. O seu sucesso na Rússia te trouxe fama. Mas isso não basta. A gente precisa trabalhar no seu futuro. Eu tenho tudo escrito aqui. E não se esqueça de que é um lutador. Então você precisa continuar treinando. O meu cozinheiro vai preparar suas refeições. Não de graça, claro. Eu vou cobrar uma diária. E como diz no contato, eu te devo um adiantamento. Adiamento, sei lá. É... Adiantamento, eu acho. Então é isso. Vamos tocando... É só vir falar comigo pra eu saber qual é o próximo passo. Beleza. O campeão. Elimine todos que estiverem no seu caminho para o título de campeão mundial. Beleza. Vamos falar com ele aqui. Olha. Rapaz, que maneiro. Vamos... Vamos... Vamos gravar um filme, então. Olha, pra gravar um filme eu tenho que lutar. Que isso. Ah, isso aqui é uma habilidade especial, ó. O que eu posso fazer? Isso aqui é muito bom, cara. Na moral. Ah, velho. Não, como esse aqui tem pouquinha agilidade, eu vou normal contra ele assim, tá, galera? Não vou botar nada de tirar agilidade, não. Que legal, velho. Olha só, a gente luta no estúdio mesmo. Eita, o cara defendeu tudo. Que isso? O cara defende tudo, mano. É isso? Ah, agora tomou, otário. Ah, acabou a energia dele. Tenta defender mais aí, ô bobão. O ETzão aqui bolado, filho. Olha, eu vou ganhar fácil dele. Fácil não, né? Ai, caramba. Acabou o round. Beleza. Vamos mais uma lá, ó. Ganhei. Pode defender, otário. Gravamos o filme. É isso mesmo ou tem mais luta? Ih, não. Ah, são várias. Você quer continuar lutando ou quer pegar seu prêmio e ir embora? Perder alguma luta faz com que você não ganhe recompensa nenhuma. Vamos continuar, galera. São vários ETzinhos aqui, pelo visto, ó. Ah, tá. Se tiver sucesso... Tá, beleza. Vou continuar assim, galera. Talvez esse aqui seja mais fácil, ó. Só ele... Ah, droga. Ele é forte, mano. Ferrou. Caramba, eu ia falar só ele não me bater. Beleza, acaba com a energia dele. Não, não me bate não, ETzinho. Isso, não acaba com a energia dele. Boa, mais um. Boa. Ah, moleque. Eu tô com vida suficiente ainda, galera. Não sei se eu continuo. Eu vou continuar mais uma aqui. Eu acho que vai ser a última. Eu vou fazer até um... Eita, isso aí é mais rápido. Não, eu vou... Ih, não tem como fugir. Ferrou. Eu vou assim de novo, mas ferrou. Olha isso. Se eu perder... Ai, caramba. Caramba, galera. Olha isso. Mas se eu perder... Eita. Mano do céu. Eu acho que eu vou ter mais uma, galera. Eu tô meio confiante aqui. Eu tô com 99 de vida, mas eu tô confiante. Vamos lá. Ai, velho. Acho que eu me arrependi, hein. Acho que eu me arrependi, hein. Sinceramente, acho que eu me arrependi. Não, 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 não. Isso, só acerta, mano. Boa, boa. Boa, moleque. Cara, galera, eu tô bem confiante, cara. Eu vou fazer mais um pra ganhar 300 aqui e 15 moedinhas. Caraca, velho. Você tá vendo uns caras difíceis, velho. O negócio é só eu acertar eles, cara. Olha aí. Eu acertando é top. Ah, esse aqui vai ser o último mesmo, porque minha vida tá muito baixa agora, ó. Ou não. Ah, galera. Eu vou pegar meu... Não, eu vou mais uma, cara. Tá... Ai, eu me ferrei. Me ferrei muito, mano. Se eu perder, eu perco tudo, né, mano? Ai, perdi. Perdi a luta. Perdi a luta, galera. Certeza. Cada retorno, mano. Olha aí. Ah, perdi. Perdi, cara. Se der mais um retorno, eu morro. Ai, não, 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 não. Perdi, cara. Eu perco tudo quando eu perco isso aí. Caraca, galera. Eu não ganhei nenhuma recompensa, mano. Olha a minha vida, cara. Bom, eu vou dar uma dormida aqui. Onde é que eu posso dormir? Tem um quarto aqui, né? Eu vou dormir, esperar o dia passar. E vou encher minha vida, beleza? Então, daqui a pouco eu volto, galera. Bom, eu dormi um pouquinho ali. Eu comi minhas carnes aqui. Recuperei minha energia. Olha só, velho. Aqui é completinho, mano. Cara... Não, não. Para. Vem aqui na bolinha. Ela enche mais. Beleza. Aqui vai encher bastante minha agilidade. Eu preciso focar na agilidade. Pra, né, conseguir derrotar os caras. Cadê? Uma coisa que eu tava gostando muito lá. Aqui não tem, né, velho? Vamos lá, galera. Eu tô com bastante... Eu ganhei dinheiro, pelo menos, do negócio lá. Ih, tem que fazer essa barra aqui porque acabou meu vigor também. Abaixou. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou lutar de novo. E quando eu chegar no adversário que eu tinha parado, né? Ou então, eu não sei se eu vou continuar. Se eu vou desistir. Eu volto pra mostrar pra vocês. Senão vai ficar um negócio muito grande. Muito chato, né? Vocês viram lutar tudo de novo. Então, daqui a pouco eu volto, galera. E, pessoal, o problema é que eu não consigo... Ah, porque tem que ter um nível aqui sem estrelas. Então, tem que tá famoso, ó. Então, a gente tem que dar uma festinha aqui. Mandar um tuts, tuts. Quero ver. Isso só gasta energia. O que é muito bom, né? Não, gasta fome. Ah, enche minha fome. Porque eu tô na festa, né, mano? Tô dançando. Ah, que merda, hein? Caraca, velho. Que negócio me bugou ali, ó. Então, vamos dar uma festinha aqui, ó. Completei 150. Tranquilo. Por que eu não posso lutar aqui? Ah, tem que ter 200 de dinheiro, mano. Esse negócio aqui gasta. Então, o que isso aqui vai? Vamos ver esse negócio aqui. Ah, esse aqui pra impulsionar. Vamos fazer propaganda. Olha, eu vou ganhar 900 quando eu completar a propaganda. Mas isso aqui gasta tudo. Será que eu vou conseguir chegar no final? Propaganda dentro de uma jaula ali. Ah, não vai dar, galera, ó. Vai acabar minha energia ali. Dá, por favor. Que merda, velho. Ah, aqui tem coisa, ó. Não preciso dormir, não. É, eu tô dentro de uma gaiola ali com, sei lá, um cereal na mão. O que que dá bastante energia? Isso aqui, ó. Poção de ervas. Caraca, mas gasta muito dinheiro esses negócios aí, cara. Opa, não, 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 não. Fala com o Ding Dong, sei lá o nome do cara aqui. Vamos, vamos. Vamos continuar aqui, ó. Beleza. Vou ganhar 900, moleque. Olha só. Agora sim, creio eu que eu possa... Por que que eu não posso lutar? Ah, eu perdi fama. Ah, pra dar... Caraca, dar uma festa, a gente gasta 500. A gente não ganha em 500. Eu tô perdendo ponto pra caramba fazendo esses negócios aqui, velho. Mas fazer o que, né? É... Isso aqui é pra... Pra eu poder lutar ali de novo. Eu vou nesse jeito sim mesmo, galera. Com 11 de agilidade e 6 de vigor. E vou tentar. Então, agora sim eu posso fazer. Beleza. Então eu já volto quando estiver lá naquele cara que eu parei. Beleza? Galera, dessa vez foi muito rápido. E... Foi... Eu vou tentar fazer... Eu vou ter assim mesmo, galera. O problema é que esse cara era muito forte, né? Foi muito mais rápido e os caras... Olha só. Eles me tiraram bem menos vida, cara. Ai, meu Deus. O que que eu fui falar? Olha só meus combos, como é que tá pegando os caras, velho. Eu tô vencendo bem rápido até. Não enche não, mano. Isso. Eu vou até arriscar que é a última, galera. Mais uma vez. Ah, consegui tudo agora, moleque. Boa. Olha só como é que foi bem mais... Nossa, minha vida tá zerada aqui. Boa, mano. Ganhei muito dinheiro. Ganhei 25 de pontinhos aqui, mas... A... A nossa... Como é que chama? Nossa fama. Você terminou a luta de resistência e conseguiu recompensas. Olha isso. 1.500. Caraca, galera. Eu ganhei muito dinheiro agora, velho. Olha isso, mano. O problema é que agora eu tô sem vida e... Sem dinheiro. Dinheiro não. Dinheiro eu tenho muito, no caso, né? O que eu posso comer aqui? Acho que eu vou comprar umas carnes ali no Apu. Aqui não tem carne. Isso aqui tudo enche um pouquinho a vida. Então, eu vou lá no Apu. Eu quero passar na minha... Ai, caramba. Nossa, luta pelo título, galera. Vou fazer essa luta pelo título aí pra encerrar o vídeo, beleza? Mas pra isso, eu preciso ir no Apu. Aqui mesmo. Vamos a pé. Hoje não tem nenhum ladrão, beleza. Eu vou comprar todas as carnes que eu puder aqui, ó. E pizza também. Porque elas enchem vida. Elas enchem vida, né? Agora eu volto aqui. Primeiro... Ai... Primeiro eu vou na Adrian. Pra falar com ela. Chamar ela pra morar comigo, né? Porque o cara falou que eu posso levar quem eu quiser. Como eu tô apaixonado ainda, quem sabe ela aceite. Olha lá, eu assinei o contrato. Eu quero ter uma casa e ganhar muito dinheiro. Quer vir morar comigo? Não seria tão bom sem você. Ó... Claro que eu vou. Você me faz tão feliz. Ah, moleque. Aceitou. Haha. Então eu vou voltar pra nossa casa aqui. Vou de busão. É... Ah, ela aqui, ó. Que isso? Já tá assim, hein? A vontade já em casa. Ela enche minha vida? Alguma coisa assim? Não, até que não. Vamos cancelar. Cancela? Quero fazer aquela luta lá, galera. Será que eu conseguir? Eu vou comer a pizza. Ai, não. Eu comi coisa errada. Beleza. Eu vou assim mesmo, galera. Vamos fazer a luta aqui do coisa, ó. Luta do título. Meu Deus. Meu Deus. Bom, primeiro round eu vou assim, né, velho? Caraca, galera. Quem que é esse Manulo aí? Nossa, o cara é muito forte, mano. Não, 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 não. Não deixa bater, não, cara. Que isso, velho? Como que a gente deixou ele bater tanto assim na gente? Ah, não. Ele não erra nada, galera. Isso. Bate nele. Isso. Boa. Enche mais um pouco aí, cara. Não, não, não. Caraca, minha energia também acabou. Ferrou, galera. Acho que eu vou perder. Mais dois golpes que ele me deu, eu perdi. Ó. Ah, o cara dá retorno ainda, velho. Perdi, galera. Infelizmente, não deu. Essa luta do título vai demorar muito ainda. Eu tô fraco pra caramba. Eu ganhei uns pontinhos aqui, mas aqui não adiantou de nada. Realmente, esse... Cadê? Cadê? Esse negócio aqui, acho que não vai ser muito importante pra mim. Bloqueio eu não posso mais, porque eu não tenho... Quebra? Ah, esse aqui é fraquinho. Acho que não tem nada aqui que vai me fazer... Como é que fala? Meu personagem ficar melhor. Galera, eu vou comprar esse negócio aqui de agilidade. Porque ele vai ser importante pra mim. Mas, enfim, galera. Eu vou sair desse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.